Givaldo Alves é um baiano de 48 anos que vive em situação de rua há 14 meses, desde que perdeu seu emprego após anos de dificuldades financeiras. É um morador de rua classificado como peregrinador. Já viajou para Tocantins, Minas Gerais, Goiás e, enfim, o Distrito Federal, onde a história que lhe deixou famoso aconteceu. No vídeo de hoje vamos contar quem era Givaldo antes da fama. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Givaldo Alves, ou o mendigo que apanhou, ou o mendigo que comeu a mulher de não sei quem. Tipo, tem 30 apelidos para o cara, essa é a real. Mendigo apaixonado. Só que, na verdade, eu fiquei interessado, pelo menos, eu fui atrás de tentar entender um pouco como que era a vida dele antes. Isso me interessou, né? Aliás, toda vez que eu converso com uma pessoa em situação de rua, claro que você não vai perguntar para a pessoa isso na hora, né? Mas você fica curioso para saber, porque existe uma diferença entre a pobreza extrema e você morar em situação de rua, né? Situação de rua, ela vem junto da pobreza extrema, mas ela normalmente vem junto de outros elementos, né? Uma desistência, muitos dos homens que você conversa é por uma desilusão amorosa, alguns por dependência de químicos, né? Daí pedra e tudo que tem de pior na rua, né? Que as ruas oferecem. Então, as pessoas normalmente têm alguma coisa que tira ela de dentro de casa e coloca nas ruas. Às vezes, porque muitas vezes você vai ver uma pessoa que queria ser um travesti, ou que queria ser um gay, e na época a família não aceitou, botou na rua, foi para a rua, começou a usar droga, quando viu, estava lá. Tem muita história assim no Brasil. Se você for, por exemplo, na Cracolândia, que é um local muito conhecido de pessoas que estão ali em situação de rua, e que ao lado delas tem um centro de apoio à pessoa em situação de rua, ou seja, que elas podem dormir ao lado, mas muitas vezes preferem dormir ali fora por conta do vício, né? Que o vício é mais forte que ela, já se tornou mais forte que a personalidade delas. Se você conversar com elas, são pessoas que já foram de tudo. Por isso que quando eu vejo gente falando assim, pô, lá você encontra empresário, você encontra não sei o quê, a galera fica falando, não, isso é mentira. Claro, porque você não vai encontrar o empresário que está empresário hoje, tá ligado? Mas você encontra o cara que foi empresário, foi empresário pica que está lá, tá ligado? Você encontra pessoas que têm talento, você encontra pessoas talentosas, você encontra pessoas ali que tinham muito potencial, sabe? Só que em algum momento se perdeu no meio da rua. E aí a gente, então, tentou levantar o máximo de informações que conseguimos sobre o passado dele, sobre o antes do acontecido, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Hoje eu tenho acompanhando o Diego Black atrás das câmeras, e é ele quem vai dar a meta de likes para esse vídeo logo no início. A meta de like hoje eu quero 14.810. 14.810 likes, e vamos começar então a contar a história dele. Bom, segundo o Givaldo, ele é o filho mais velho de 10 irmãos, e trabalhou com plantação, caça e pesca na infância. Isso antes teve ali uma exigência dele, por ele já ser alguém que veio várias crianças depois, né? Ele foi se tornando um adulto mais rápido, né? Foi ajudando os pais a criarem daquelas crianças. Então ele ajudava a cuidar das crianças, a arrumar as crianças, por exemplo, a qualquer tipo de compromisso que a família tinha. E ele tinha uma responsabilidade muito maior do que a idade dele, desde pequeno. Por conta disso, o pai também ensinou a fazer a função que era mais dele, entende? Que era a função de plantação, a função de caça e de pesca, que na época era importante para a família poder comer. Uma família muito grande, e obviamente não era uma família que tinha tanto dinheiro assim. Então, aos 14 anos, ele disse que se mudou com a família para São Paulo, onde ele conheceu outros trabalhos além do primário. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que ele conheceu outros trabalhos, no meu ver, que não seja com mão de obra direta, né? Trabalhando ali com esforço físico, né? Então, que o cara pode trabalhar de uma outra forma. Ali na cidade paulistana, entre viagens, ele acabou vivendo 15 anos. E ele revela ter conhecido uma mulher com quem ele chama de alma iluminada, né? Onde ele viveu um bom tempo também, viveu alguns anos, e chegou a ter uma filha. Já com família constituída, com essa esposa que ele arrumou lá em São Paulo, ele se mudou e aos 20 anos, ou ali pelos 21, eu não consegui informar direito, por conta da ausência da data de nascimento dele certa. Só temos a idade, mas não temos a data exata. Ou então, aos 20 ou aos 21 anos, ele foi para Ibotirama. Ele foi para uma cidade que fica lá no interior da Bahia, a mais de 600 quilômetros da capital, certo? Na época, ele já sabia caçar, já sabia plantar, já sabia fazer muito tipo de trabalho, que era mais manual. E também tinha trabalhado com outras coisas, outros serviços, ali por São Paulo. E ele tinha ido para lá por conta de uma irmã. Essa irmã dele acabou tirando a própria vida depois, né? Ele até fala isso, que por escolha própria ela já não estava mais aqui, e que ele não via ela como uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa, algo do tipo. Que ele teve muito tempo de reflexão e que hoje ele vê ela como alguém corajoso, porque ela decidiu o que ela queria e foi atrás do que ela queria, entendeu? Então, ele até fala sobre isso, uma das partes mais emocionantes da entrevista que ele deu ali para o Flow, né? E é até válido trazer um negócio aqui, que a gente foi para o México, a gente foi para Tulum, e em Tulum tem um Império Maia, né? O que sobrou de um Império Maia lá. Nesse império, a gente vê vários locais, uma deusa chamada Ixta. Essa deusa é a deusa do Sul. Para eles, eles voltavam sempre para onde eles tinham vindo. Por exemplo, se o cara era um escravo, que na época não era escravo, porque eles trabalhavam igual escravo, mas eles eram devotos aos deuses, então eles faziam aquilo por devoção e não por obrigação, entendeu? Mas, na época, um escravo, que na prática era isso, ele voltaria somente como escravo. Ele nunca subiria ou mudaria ali de posição. Então, para eles, a vida era uma repetição eterna, entendeu? E fazia sentido, às vezes, você reiniciar a vida. Talvez você gostava mais da infância, talvez sua mãe, seu pai já não estavam mais aqui. Você queria voltar para uma época que você sabia que ia acontecer e que ia ser melhor do que o que você estava vivendo na época. Então, você tirava a própria vida e ia conversar com a Ixtape, certo? Como se fosse um jogo, né? Como se fosse um jogo, exatamente. E aqui, eu acho que ele trouxe uma reflexão mais ou menos por aí, né? Que ela entendeu o que era melhor para ela e ela decidiu aquilo e teve uma maturidade. É muito debatida na nossa cultura, obviamente, por causa de tudo que a gente vem aprendendo desde pequeno, né? Bom, ele detalha ainda que ele teve uma filha de 28 anos com essa esposa dele e após desavenças ali, por ciúmes, ele não chega a falar de quem, mas o relacionamento acabou. E ele disse ter sofrido muito nessa época. Inclusive, ele se mudou algumas vezes. Ele chegou, é porque ele ficou sem casa, né? Então, ele se mudou para Peruíbe, onde ele passou um tempo com alguns parentes, segundo o grau que ele tinha ali. Uma tia dele, inclusive, que hoje já não está mais viva. E nessa época, ele começou a beber também. Em seguida, ele começou a beber quando ele foi para a Tocantins. Ele fez viagens ali. Tem um trecho ali no Nordeste chamado Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Que é tipo um trecho ali assim, que se afina nos estados e aí ficam próximos. Então, é uma região ali, certo? Todos eles se ligam. Todos eles estão próximos ali. Então, ele ficou viajando sempre ali. Ficava viajando ali de um lugar para o outro. Teve uma dessas épocas que ele foi para o Tocantins e lá ele ficou bebendo muito por conta da mulher dele. Bebeu muito, 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 muito e até precisou de ajuda para poder largar o vício em um certo momento. Que ele chegou a consultar o CAPS e até hoje ele consulta o CAPS para poder largar. Ele fala que hoje em dia ele só utiliza do cigarro. É o único vício dele. Inclusive, é algo que ajuda ele. Porque quando ele vai falar com as pessoas, as pessoas veem que ele não está de alguma forma drogado, né? As pessoas costumam ajudar ele mais e tratar ele de uma forma melhor. E até os 26 anos dele, ali dos 20 até os 26, ele trabalhou com serviços automotivos. Por isso, ele tem carteira de motorista para trabalho nível D, certo? A, B, C, D. Então, porra... É nível alto? É um nível bem alto. Não é normal. No Brasil, o normal é A, B, né? É isso. Que a galera normalmente tem. Ele, em entrevista, inclusive, falou que essa carteira está vencida há dois anos, porque há dois anos, quase, ele está em situação de rua, né? Fazem 14 meses que ele está em situação de rua, então, desde então, não teve como, obviamente, ali, né? Regularizar. Ele trabalhou com consertos e trabalhou com a Ford, Fiat, GM e outras empresas. Ele trabalhou para uma empresa chamada Cautabiano Veículos, que é muito conhecida no Brasil e que, segundo ele, durou de 94 até o ano 2000. Uma história curiosa dessa Cautabiano Veículos é que ela é uma empresa que foi vendida por uma grande montadora de carros americana, certo? Uma parte grande lá foi vendida. E na época que foi vendida, em 2000, o dono da empresa repassou a empresa para os filhos para tocarem e foi viver, tipo, foi descansar, entendeu? Já aproveitou, tinha deixado uma grande herança para a família, uma grande riqueza. E eles tocaram, ele conseguiu ficar de boa. Só que sete anos depois, ele precisou voltar a cuidar da empresa por conta de uma tragédia, né? Aquele acidente aéreo da TAM, em Congonhas, onde o avião pousou e ele não conseguiu frear, né? Por conta de problemas técnicos, ele não conseguiu frear enquanto ele estava na pista. Ele atravessou a pista, saiu do aeroporto e bateu de frente num prédio da companhia. Então, lá dentro estavam os dois filhos do dono dessa empresa, onde o Givaldo trabalhou. Então, por conta desse desastre, ele acabou voltando, né? A gente até pode fazer um vídeo falando sobre o acidente da TAM, porque tem várias histórias que são ligadas ali, porque são várias vítimas e cada um traz sua peculiaridade, né? Tempos depois, ele trabalhou numa outra empresa chamada Toriba Veículos, onde ele iniciou ali limpando o carro e depois foi para cargos maiores, né? E sem oportunidade de emprego, ele começou a rodar, indo para a casa dos familiares. Então, ele foi encontrar a mãe e, inclusive, foi lá para Tocantins. Após um período em família, ele saiu de casa sem rumo, sozinho e a pé. Foi uma das primeiras vezes que ele fez isso. E ele sobreviveu em abrigos até chegar a um lugar chamado Luiz Eduardo Magalhães, que também tem o apelido de Lên. Essa cidade é dada como a capital do Mato Piba, que é a região que eu falei para vocês. Então, é um dos lugares que mais cresce. Se você pegar, por exemplo, o censo de 2011, eles tinham 60 mil de população. O censo de 2021, eles tinham 90 mil de população. Eles estão crescendo bem, entendeu? É uma cidade em expansão, uma cidade em construção que precisa de mão de obra. E ele quer um lugar assim, para ele conseguir emprego. Ele não quer necessariamente estar na rua. É uma situação que ele está porque falta verba para ele, falta dinheiro. E lá ele ouviu falar que o melhor lugar do Brasil, para você poder morar em rua, estar em situação de rua, né? Seria Brasília. Por quê? Porque em Brasília, cara, tem um programa que ele é de casas para pessoas que moram em situação de rua. Entendeu? Então, tem uma galera que está em situação de rua, que vai nesse programa, pede auxílio. O governo, por um tempo, disponibiliza lá algumas residências que eles têm. Então, o cara pode voltar para a sociedade. Tipo, do nada assim, entendeu? Tipo, o cara ganha uma casa, opa, já tem onde ficar. Já tem onde lavar as roupas. Já tem onde, entendeu? Já não precisa mais ficar fedendo. Nem que for na água gelada. Isso, às vezes eles só precisam de um básico, né? Que seria algo para dormir, algo para tomar banho e algo para comer. Cara, quando a pessoa está em situação de rua, ela está no básico do básico do básico do básico. Tipo assim, ela não tem papel higiênico. Se for mulher, não tem absorvente. Se for, entendeu? Tipo, não tem um desodorante. Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem nada. Ela não tem pasta de dente. Então, tipo, isso começa a dar mais saúde para a pessoa. Isso começa a fortalecer a pessoa. A pessoa, em um período ali dentro, arruma um emprego. Às vezes, chega a voltar a estudar. E quando vê, já não precisa mais do apoio do governo e consegue ir para frente. Então, por conta disso daí, ele decidiu que ia para Brasília. Só que, eu tinha uma irmã que estava em Goiânia. E ela falava também que Goiânia era muito bom. Porque sempre ela passava por fábricas que estavam abrindo. E falando, contata-se 120 homens, 200 homens, 400 homens. Então, ele falou, vou para a Goiânia. Conheço Goiânia. Qualquer coisa, eu vou para Brasília. Já estou ali. Já estou pertinho. Então, vai ficar bom de qualquer forma para mim. Então, ele não conseguiu ir direto para a Goiânia. Mas ele foi para uma cidade chamada Formosa. Lá, ele conheceu... Olha que coincidência, cara. Ele conheceu o pai de uma garota que tinha sofrido um acidente. Ela foi vítima nesse acidente. Ela não sobreviveu. E um morador de rua chegou a ajudar ela, entendeu? E por conta disso, ela conseguiu falar com o pai dela pela última vez. E um monte de coisa. E ela pediu para que uma parte da herança que ela fosse receber. Que ela não ia receber mais. Fosse dada para o morador de rua. E para pessoas como ele que ajudaram ela, entendeu? Para pessoas boas que estão em situação de rua precisando de ajuda. Esse cara conheceu o Givaldo. E aí arrumou para ele uma passagem para que ele fosse até Goiânia. Então, ele chegou em Goiânia. Em Goiânia, ele conseguiu ajuda pedindo principalmente cestas básicas em mercados. Tinha um mercado na época que pertencia ao prefeito da cidade. Uma rede de mercados. Ele fala que lá ele conseguiu muita ajuda. E ele ficava assim. Indo de abrigo para abrigo. Ou indo para essas casas e residências onde tinha ajuda. Conseguia comida com doações, né? E como ele era um cara que precisava estar na rua para estar pedindo tanto emprego, quanto comida, quanto qualquer coisa. Ele, em alguns momentos, foi voltando para a rua. Entendeu? Então, em 2021, em algum momento, ele volta para a rua e fica em definitivo. E aí, ele dá mais uma rodada aí no Brasil. Principalmente nesse lugar que eu falei para vocês. Nessa região, certo? Indo ali de Goiás, Brasília, para esses locais. Mas, ele fica em Brasília. Porque Brasília é o local que ele fala que é o melhor local do Brasil para se viver um morador de rua. Aliás, não é só ele que fala. Tem pesquisas que apontam isso, né? Bom, então ele foi para Brasília, chegou lá, deu toda aquela treta, certo? Ficou conhecido pelo que ficou. E aí, a galera descobriu o tal do Givaldo. Agora, ele está fazendo algumas coisas depois da fama. Como, por exemplo, ele está dando dicas de trade, mano. O que é trade? É você pegar o seu dinheiro, fazer um investimento e conseguir fazer esse dinheiro render mais. Dobrar? E aí, você... Não precisa dobrar. Você ganhando um pouquinho, ganhando mais um pouquinho. Tem gente que vai nesse esquema aí. Pô, quero dobrar. Tem gente que fala, não, para mim se eu ganhar 10% está ótimo. Porque daí eu ganho 10 aqui, 10 ali, 10 ali. É, de pouquinho em pouquinho já vai. Entendeu? Aí tem... Mas, de qualquer forma, é uma forma de você receber um conselho de alguém para você administrar a sua grana. Basicamente, isso é um trade. E ele é um cara que tem uma inteligência. A gente viu porque tem uma inteligência. Principalmente com automóveis. Porque ele trabalhou muitos anos com automóveis. Ele ficou só em uma empresa, ele ficou quase 7 anos, certo? Em uma outra empresa, ele ficou mais alguns anos. Ele teve cargos registrados em carteira, que tipo, são cargos altos dentro da empresa. Então, ele tem alguma... Ele tem um local que ele pode trabalhar e pode ser, tipo, prestativo para a empresa, né? Pode ser muito útil para a empresa, pela competência que ele já tem. E também receber um salário bom. Um salário não ruim. Que ele pode pagar um aluguel, pode pagar a comida, pode comprar as roupas e começar a vida dele novamente, né? Só que, não creio que ele seja a melhor pessoa para dar nenhum tipo de dica financeira. É, isso é verdade. Não é? É, isso é verdade. Tem um comediante americano que ele fala o seguinte. 95% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem o dinheiro. É porque gasta tudo, né? Não sabe como... Ele fala. Porque se essa pessoa soubesse lidar com o dinheiro, ela não apossava na Mega Sena. Também tem isso, né? Entendeu? E é meio... É real, tá ligado? É uma análise do número. E é real. É meio que isso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com onde a gente vai pegar conselhos. E não quero dizer que não sirva para nada. Até, por exemplo, o jeito como ele viveu em rua e tudo mais, ele vê a sociedade... Ele tem uma riqueza de informações que a gente não tem. A pessoa que está na rua, ela vê muito mais detalhe. Ela vê a violência do ser humano. Ela tem outros meios. Ela tem outros traumas. Por exemplo, eu vi ele falando que em algum momento alguém deu um... Acho que uma pedrada na cabeça dele. E aí rachou a cabeça dele e tal. E ele tinha esse medo. Ele fala. Pô, alguém parecido comigo fez isso. Alguém que estava sob influência de droga, entendeu? E acabou fazendo isso. Então, ele viveu essa vida toda. Eu acho que agora, provavelmente, ele não vai mais viver uma vida de situação de rua. E se ele souber lidar com o próprio dinheiro, ele vai conseguir guardar uma grana. Eu vi, por exemplo, que estava fazendo trade. Um cara dizendo que ele fez 10 mil num dia. Nossa, imagina. Então, pelo menos ali ele já ganhou uma grana. Pô, 10 mil? Pra quem não tinha nada? Porra, né? 10 mil dá pra começar um negocinho já, mano. Dá pra começar, tipo, a voltar. Se ele fizer aí uns 50, 100 mil, que ele saia a situação de rua. Não acha que ele foi o cara mais fino, delicado e correto com a moça, da forma que ele expôs ela, certo? E aí, tipo, não tem nada a ver com a moça ter sido certa ou não. Porque eu também não acho que essa moça pareça estar muito certa, não, tá? A história é toda meio mal contada e não sei o quê. Não acho que ela tá certa. Mas eu acho que você não tem que ficar falando descrição da sua intimidade com a outra pessoa. Entendeu? Isso daí, tipo, expõe a pessoa ao ridículo. E não é só pro namorado dela. Por exemplo, se ela for namorar outra pessoa daqui pra frente, em algum outro momento, essa outra pessoa também pode querer não namorar com ela por conta disso. É, meio que essas três pessoas ficaram marcadas com isso, né? É, ficaram marcadas. E ele foi o que ficou marcado do jeito mais suave. Então por isso que eu achei que ele foi egoísta. Entendeu? Ele não pensou no marido, por exemplo. O marido bateu nele, mas ele não bateria no marido se fosse com aquela amada, alma iluminada dele lá de antigamente? Ele não bateria também no cara? Tipo, ele não sabia, beleza. Tá bom? Ele não sabia. Só que, tipo, e aí? Ele não bateria? E o respeito pós, né? É, e tipo, o respeito depois. Já que o cara esclareceu, falou, não, eu não sabia, tudo mais, eu não tenho culpa. Ela já falou. Porque, mano, era a coisa mais fácil do mundo ele chegar pra mulher e falar assim, agora você vai falar que você foi abusada por ele pra gente não passar vergonha. Era uma das coisas mais fáceis de se fazer. E ela falou, não, não foi abusada. Isso daí ela foi muito certa. Sim. Não, não foi abusada. Foi consensual, né? Eu consenti pra relação. Então, o marido ali também, tipo, não é que permitiu, né? Mas o marido não fez nenhuma influência sobre ela, certo? Ele ainda ficou do lado dela. Não vi como esse cara mereceu de alguma forma ser zoado, zombado. E mesmo assim, muita gente foi lá no perfil dele pra fazer isso, entendeu? Ele não conseguia nem abrir a própria loja mais pra trabalho. E o marido é um cara que é meio esquecido no meio dessa história. E, pô, eu sinto muito por não estar agora com o meu podcast, cara. Porque eu queria conversar com o marido. Porque já conversaram com o morador de voos de volta. Agora eu queria conversar com o marido pra ver o lado dele. O que ele pensa de tudo isso? Como que tá a cabeça dele, entendeu? E o que que passou com ele? Porque esse assunto virou piada no Brasil inteiro. Essa é a verdade. Sim. Virou piada de todas as formas. Tipo, de stand-up, de meme, de tudo. De áudio no WhatsApp, tudo, tudo. Os caras fazendo vídeo, tipo, quantos comediantes você viu fazendo vídeo? O cara passando com a mulher e um mendigo vem e pega a mulher do cara. Vários, certo? Então virou piada pra todo mundo. Como que ele lidou com isso? É uma pessoa que é boa pra ser ouvida. Que pessoas igual o Cabrini, por exemplo, que vão mais a fundo, assim, que fazem o assim, podia fazer uma matéria dessa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative a notificação e ajude a gente aí a continuar crescendo e bater 4 milhões de inscritos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!